Pô, infelizmente eu tenho que puxar um assunto meio bosta, que é o seguinte, cara, não sei se você ficou sabendo, na verdade eu conversei com você, você não ficou sabendo, mas o Flo, mas o Flo, infelizmente, ele foi meio que cancelado na internet, assim, máximo, recentemente, né? Do nível que até o iFood, que era nosso patrocinador aqui, ele nos deixou, e o problema foi alguns comentários que eu fiz na internet em defesa da liberdade de expressão, entendeu? Muitas pessoas interpretaram, infelizmente, que eu tava defendendo ideias que eu considero abomináveis, como racismo ou homofobia, todo tipo de preconceito nesse sentido, né? Mas, na verdade, o meu ponto total era que eu sou a favor da liberdade de expressão, e eu acho que as pessoas na sociedade, elas têm que ser livres para expor os seus preconceitos, até porque elas possam ser corrigidas, né? Se o cara tem um pensamento que tá errado, ele guarda pra si, e não conta pra ninguém, e esconde, isso é ruim, porque não dá oportunidade de pessoas que têm pensamentos melhores, e chegaram, em realidade, uma pessoa ignorante e falam assim, cara, ó, o jeito que você tá pensando tá errado, mano. Mas vem aqui, tem um jeito melhor de se pensar, a sociedade é isso, na verdade, e eu acho que isso é importante, é importante deixar o diálogo aberto com a sociedade. A gente não pode punir pessoas, tipo, severamente acabar com a vida das pessoas, porque elas possam ter uma opinião que possa ser considerada politicamente incorreto, né? E era isso que eu tava defendendo nos meus twists, mas, infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso como se eu estivesse dando aval a tais opiniões, como racismo ou homofobia, falando que eu achasse isso como algo legal ou aceitável que alguém tivesse uma opinião dessa. Tipo, eu não acho aceitável que alguém seja preconceituoso, no sentido que eu sei que são opiniões erradas e que são prejudiciais as sociedades. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, na sociedade, a gente tem que entender que existe muita ignorância e que o nosso papel como sociedade não é pegar as pessoas que são ignorantes e excluí-las do debate, excluí-las da sociedade, falar, você é ignorante, portanto, você não merece nada, quero que você morra. Eu acredito numa sociedade que a gente pode pegar pessoas que são ignorantes e trazê-las pra luz, entendeu? E esse era o meu ponto quando eu tava defendendo a liberdade de expressão. Mas, infelizmente, rolou uma polêmica muito grande na internet. Existe uma galera radical que não concorda com as pessoas poderem expressar opiniões que não necessariamente são politicamente corretas ou não concordam que as pessoas possam errar, de certa forma, né? E essas pessoas, elas me pegaram pra Cristo, entendeu? E fizeram uma campanha na internet muito forte de difamação mesmo, interpretando as minhas questões, os meus posicionamentos como se eu fosse um cara racista, entendeu? E esse fuzuê, essa galera, essa patrulha ideológica que tem na internet, eles fizeram um barulho tão grande que acabaram afastando patrocinadores nossos. O iFood, por exemplo. Aí complica um pouquinho, né? Eu penso assim, é complicado porque sempre vai ter a crítica, né? E sempre vai ter gente querendo ou derrubar vocês, ou outra, não só nesse mundo, acho que em tudo, sempre vai ter os contras, né? E, de repente, naquele momento, tu acabou de explicar o que tu tava sentindo, o que tu tava querendo falar, e eles vão entender o 100%, mas é uma coisinha desse tamanhinho pra poder entrar e querer acabar com vocês. Exatamente. Não só com vocês, eu digo, sempre quando eu falo, é o todo, né? Sempre os contras, porque a gente pergunta, como é que esses caras estão? Como é que eles são? Eles nunca tiveram um preconceito, alguma opinião errada? Eu entendi que tu falou, que pegar essa pessoa e explicar pra pessoa, não é por aí, né? Podendo explicar pra ela, de repente ela vai entender, vai mudar a opinião dela. Dessa pessoa que foi com preconceito, o que for, racista, o que for, explicar, de repente, pegar, em vez de excluir, como tu falou. Ah, exclui, acabou, não, não, tá fora. Não é bem assim. Mas a crítica sempre vai ter, no mundo de vocês, do podcast, ou no mundo da luta, é sempre assim. A gente tem que ver como é que tá essa pessoa, né? Porque se o cara fala mal de alguém, como é que ele tá? Como é que tá a vida dele? Será que esse cara tá bem? Ou esse cara tá mal e só quer foder os outros mesmo, entendeu? Então eu penso isso, velho. Mas nisso eu concordo plenamente com você e eu entendo totalmente uma galera que se posiciona na internet, me odiando e querendo que eu não tivesse a oportunidade de me expressar mais. Que bom que tu tenha esse espaço aqui pra falar. Sim, e eu entendo essas pessoas, eu acho que elas têm total liberdade de ter essa opinião e de expressar essa opinião na internet. Vá lá, me odeie na internet o quanto quiser. Mas o que me deixou chateado, cara, é uma empresa como o iFood, que é uma das maiores empresas do Brasil hoje em dia, é a maior empresa de delivery da América Latina, eu acredito, não sei ao certo essa estatística, mas acredito que é. E eles pegarem e imputarem racismo a mim, entendeu? Cancelarem o patrocínio e eles ainda soltaram uma nota, meio que deixando implícito. Não, ficou bem explícito, né? Ficou bem explícito. Que eles estavam terminando o nosso patrocinador por considerarem o flow racista, entendeu? E aí eu fico assim, mano, eu não acho que isso tá certo. Eu não acho que essa empresa, uma empresa por mais grande que ela seja, pode imputar algo tão perverso a mim por causa de uma polêmica na internet. Eu acho isso errado. Falta de diálogo. É isso, eu ia falar isso aí, exatamente aí. Pô, não teve uma conversa, vamos conversar com os gurias pra ver como é que eles estão, como é que foi a situação, procurar mais o que aconteceu. Você quer saber da pior, velho? Você quer saber da pior? Os caras procuraram a gente, fizeram uma reunião com a gente, entendeu? Sabe qual que foi essa reunião? O argumento. Era eu e o Geiger, que era o nosso CEO. E, pô, chegaram 10 pessoas, 10 pessoas pra falar com a gente, entendeu? Meio que pra colocar pressão, entendeu? Lá na Cal. E eles começaram com um papo assim, ó. Ó, o iFood não acredita em intolerância, não acredita não sei o quê. Nós vamos mostrar agora pra vocês as nossas ações em prol da diversidade. Meio que já julgando a gente como racista massa. Sem deixar falar. Sem deixar a gente falar, inclusive, entendeu? E o André que tava com a gente, que é o nosso CEO, ele até chegou a interromper a líder lá, que era uma moça, que tava meio que imputando isso na gente, dando puta lição de moral sem deixar a gente falar. Aí falou, peraí, 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 pô, vocês tão imputando racismo na gente, não tô deixando a gente nem dar a nossa versão da história, vocês já tão com o julgamento, o tribunal, o executor, vocês são tudo aqui, e pô, qual é? Aí, o que que o cara fez? Falou, não, não, peraí, que ela tá falando agora, deixa ela falar que você fala. Então, eles vieram numa postura totalmente de, tipo, vocês são os merdas, e a gente tá aqui pra julgar vocês, entendeu? E, mano, isso me deixa com uma raiva muito forte, velho. Muito forte, porque toda a minha vida eu tive o cuidado de tratar todas as pessoas de forma igual, igualitária. Eu sempre tratei as pessoas não julgando na aparência, mas julgando no conteúdo, julgando como elas me trataram, quais são os posicionamentos delas, e imputar isso pra mim me dá uma raiva, mano. Eu imagino. E eu acho que foi, pra falar ao mínimo, muito perigoso o posicionamento do iFood nessa questão, porque ele dá força pra uma galera aqui na internet que ela não quer saber de diálogo. Ela não quer saber de compreender o próximo, de ter uma democracia plural, onde todo mundo tem voz. Ela quer saber que a minha opinião é essa, e se você não discorde... Não, 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 nem quer saber que a tua opinião é essa. Chega pra eles uma informação... Eles quer saber que a opinião deles é essa. Já mastigada, assim, porque começou a liberdade de expressão e escalou pra racista, né? E aí, sem saber do bagulho todo ali, de como é que aquilo ali se construiu e o caralho, tomam a decisão e porra... É, tipo, é a mesma coisa que eles pegaram um linchamento da internet, que foi o que aconteceu comigo, um linchamento virtual de uma patrulha ideológica, e eles compraram essa patrulha, entendeu? E eles assinaram embaixo até agora, infelizmente. Tipo, eu entendo que o iFood é uma empresa gigantesca, e eles têm que lidar com milhares de influenciadores, não é só o flow podcast que eles têm que lidar e tal, mas, ao mesmo tempo, cara, é difícil, mano. Eu não posso só aceitar alguém me chamando de racista, ainda mais uma empresa gigantesca como o iFood. Mas eu fico feliz que tu tenha esse espaço pra poder falar e te posicionar melhor, assim, o que tu tá refim de falar realmente, falar o que tu pensa mesmo, e eu gostei, porque se é outro já não fala o que tem que falar mesmo, já fica cheio de dedo pra lá, não vou falar porque vai ser pior. Agora, não, tem que falar mesmo, tem que sentir o que tu tá falando. Então, eu achei que o iFood ficou só na hora que tava bom pra eles. Tava bom pra eles, no momento ruim, ou no momento de alguma tempestade, uma polêmica, a gente larga fora, fechou, não estamos mais juntos. Como assim? Não só larga fora, eles pegam e largam fora, porque se eu só estivesse largado fora... Isso não seria um problema, né? Se eles falassem assim, pô, infelizmente o Flow Podcast é muito polêmico, nós não queremos nos associar com uniões que causam tanta discussão na sociedade e tal, não, não foi isso que eles fizeram. Eles chamaram a gente de racista e terminaram. Se eles só tivessem que terminar, não teria nenhum problema. Mas me chamar de racista, meu irmão, tem um problema. Tem um problema, na minha opinião. Não dá, eu não aceito isso. Tipo, eu não posso construir 31 anos da minha vida tratando bem as pessoas e vir qualquer pessoa e me imputar algo como assim, entendeu? Eu não consigo, eu fico muito revoltado. É complicado mesmo, é bem complicado, não acha, Igor? Eu acho pra caralho, eu fiquei puto pra caralho também. Não com a saída deles, porque é uma empresa privada, eles fazem o que eles quiserem, assim, no sentido de quem... Eles patrocinam quem eles quiserem. Claro. Mas o que me deixou puto foi a notinha que eles soltaram lá, que pra mim é uma das coisas... Que não precisava. E é uma das coisas mais, sei lá, desonestas, tá ligado? Foi desonesto, pô. Eles simplesmente pegaram e viram que tinha um monte de hiena querendo um pedaço de carne e viram que o pedaço de carne podia ser o lombo deles e falaram, mano, toa o lombo do Flo e foda-se. Desculpa, mas foi isso que aconteceu. Infelizmente. Tipo, eu total acredito que o iFood... Comeram o teu lombo? Comeram o meu lombo, jogaram eu pro Brasilienas. Eu total acredito que o iFood pode reverter a situação. Comeram a situação, entendeu? Pode se... Com diálogo. Com diálogo. Pode reverter, pode se posicionar corretamente. Até ficar do lado de vocês que foi mal entendido. Pai, de repente não explicou naquele momento o que ele queria falar realmente. Eu não sei, de algum jeito, mas não teve isso. Se o iFood quiser falar, se as pessoas quiserem falar que na hora que eu quis passar a minha ideia, eu não passei da melhor forma possível, porra, totalmente injusto você falar isso. Eu não expliquei meu ponto onde eu não ia causar o atrito, não fiz isso. Eu causei o atrito na hora que eu queria passar meu ponto. Eu poderia passar meu ponto sem que eu causava o atrito? Poderia. Não fui capaz, não foi o que eu fiz. Mas isso justifica o cara me julgar racista? É foda mesmo, é complicado mesmo, é meio complicado. É demais. Aí é rei, 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 é puta que pariu. É um rei, 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 puta que pariu, é rei, porra. É rei, porra, essa foi boa. É um chutão do Van Damme no bucho. É, no bucho. É, no bucho. Mas é isso, cara. É, foi o do Van Damme no bucho. No Van Damme no bucho. Total, pra acertar, pra, né? Pra dizer que quem manda é a sua. Mas que bom que tu tem esse espaço pra poder falar e o que tu pensa realmente mesmo foi ótimo, porque se não tivesse esse espaço aí, como é que tu ia fazer? Aí fodeu. Aí fodeu. Também que tu pôde falar e esclarecer tudo, né, velho? Com certeza. E, ó, pô, espero que o iFood reveja a nota que ele postou. Espero que ele entenda que... Reverar a nota, é o que a gente quer. É, rever a postura dele. Não pode chamar a gente de racista. Não pode. Não dá, não dá, mano. Não dá, isso não é certo. É errado, mano. E vocês têm que rever essa porra. É só isso, mano. Não quero patrocínio de volta. Eu só quero justiça. Eu só quero não ser difamado. É só isso. Boa, boa. 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 O que é isso?